chateadas, mas foi uma boa nota mesmo assim, garantindo aí a segunda colocação por enquanto. E ainda até o momento, a dobradinha para a Bulgária. É hora de dar a Varfume da Alemanha. . 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? A versão remix de Marcy, da Duff, a apresentação da Dara Barfolomev. Bem demais também. A Alemã, estou falando uma visão de leigo, que quem entende aqui é a Gabriela. Acho que não vai alcançar as búlgaras não, mas briga ali por um lugarzinho no pódio, junto com a Dária Tamanov. Briga, com certeza, briga por um lugar no pódio. Mas uma apresentação muito boa da Dária, assim como no Arco, ela teve uma apresentação muito precisa nos lançamentos e nas dificuldades corporais. A gente pode ver uma ginasta bem sorridente também, combinando bastante com a música, a expressão corporal. E é uma coisa que conta na nota do artístico, como a gente comentou anteriormente. Eu também acho que não vai ser suficiente para desbancar a nota da Estiliana. Mas talvez da Boreana ali dê para ela alcançar. Acho que vai passar bem perto se não alcançar, mas vamos ver aí, fica a expectativa. A expectativa é sempre muito grande. E lembrando que ela já ficou na primeira posição na primeira final, né? Então ouviremos o hino alemão. Onde está? É, ó. Daria Barfolomev. Enquanto você vê imagens reprisadas. Beleza? Bom. Mandar aqui mais abraços para a galera que está mandando recado no chat do YouTube. Ah, aproveitar aqui. A Fausta comentou ainda há pouco aqui no chat. É verdade, hein? Você deu like na nossa transmissão? Tem que dar um like, hein? Aí, ó. O som de Kuduro. Nossa, a moça aí. Olha lá. Sucesso mundial, Kuduro. Você acha que é só aqui no Brasil que a galera ouve? O mundo inteiro, mano. Olha lá. Galera, aproveita que você está ouvindo o Kuduro. Dá o like na transmissão. Comenta, compartilha. Nosso parceiro aqui, o Renzão Moraes, que é o operador aqui da nossa transmissão. O cara responsável pelo áudio. Fã dessa música. Vamos junto, Renzão. Parceiro. Valeu. Isso é fera demais. Ó, então dê um like na transmissão, hein, gente? É só a primeira... É só a primeira... É a primeira noite de final lá. Primeira tarde de final... De finais, né?